E aí galera, beleza? Tô vendo mais um vídeo pra vocês aqui, eu vou mostrar como passar a noite 4, né, de Five Nights at Freddy's Sister Location. Bem, é uma das noites mais difíceis do jogo. Bem, como começar a noite, você não vai começar na maneira normal que você sempre começa as noites, que é no elevador. Você vai estar nessa... Esse... ele tem... Essas fantasias aí, né? Diagonia e Matrona. Logo, logo, né, depois do longo, né, eu vou... Eu vou de mais ou menos 4... uns 4 minutos. 5... uns 5 minutos ali. E depois de tudo isso acontecer, né... A bala... a bala vai ser desmontada, né, depois de tudo isso... Né? Aí... aí logo, logo... Se eu voltar aqui um pouco... Circles Baby vai abrir aqui... Vai abrir... vai abrir aqui as... placas faciais, né? As placas faciais, né? As placas faciais do rosto... Aí abriu... Aí o que tu precisa fazer... É... Bem... Eu recomendo que você... Bote... Bote um... Um cronômetro... De tipo... 3 minutos... Começando na hora que as... Spring Locks... Começam lá, né? As vezes vão lá, né? Que é quando... Ficou meio que acesas... As... As Spring Locks. Bem... O que tu pensa fazer nessa parte... É... Você... Você... Girar a Spring Locks... Basicamente de tudo... Toda... De forma de... Doze horas, assim... É... Não tenha... Spring Locks... Pra cima, assim... Não tenha o máximo de Spring Locks pra cima... Giradas pra cima... Quanto você puder... Passar... Você vai... Vai fazendo isso... Vai... Vai fazendo isso até... Pra... Acontecer... Aparecer uma... Uma... Mini Arena... Subindo na... No... 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 Na... Na... No... 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 uma menina subindo, na roupa da Spinlock, não faça nada. Só faça alguma coisa caso a menina esteja lá quase chegando no topo, assim. Chega mais ou menos dessa altura aqui, né? Aí eu recomendo você apertar o AD. Mais ou menos, acho que três vezes isso, né? Só três vezes a senhora. AD, AD. ADA, na verdade. Ou DAD. Bem, você vai fazendo isso, né? Bem, mas por que que vai acontecer? Por que que tem que só fazer quando ele tá mais ou menos dessa altura? Bem, é porque tem menos, tipo, as Spinlocks, caso você balançar, elas vão vão descendo, vão girando, assim. E caso uma delas vire uma volta completa, né? Tu morre. Você perde a noite. Vai começar a noite. Mais ou menos depois da balada ser desmontada. E também é bom, é bom também você só balançar nessa altura, nessa altura, por que pode ser que a outra Minirena, a outra Minirena já esteja ali embaixo. Então é bom. Bem, as Minirena que vão estar aqui, vão estar entrando na Spinlocks, não vão fazer nada. Elas só vão, basicamente, acelerar essas coisas aqui do Springlocks. Eles vão acelerar as Springlocks. Bem, bem. Mas a coisa mais difícil mesmo é ter sorte pra não deixar a Minirena Springlock falhar. Por que sério, essas Minirena Springlocks que aparecem no meio do Springlock realmente ferram. Eles ferram muito. Você tem que deixar o máximo as Springlocks, né? Geradas pra cima. Só que às vezes tu não vai conseguir fazer isso. Enquanto tu não consegue, eu recomendo botar ela em 3 horas. Mas caso uma esteja próximo, né? De acabar, né? É, porque às vezes, às vezes ela tá piscando em vermelho. Eu recomendo deixar em 6 horas, mais ou menos. Mais ou menos, quando chega a 9 horas, ela começa a piscar. Em 12 horas, eu acho que já tá morto. Mas caso elas estejam ouviu assim. Bem. Bem, é meio difícil essa noite. É difícil. É meio que foco pra passar essa noite. Mas, né? Caso tudo ocorra bem, e você ter sorte, né? Que todas as Springlocks não falhar, né? Que às vezes tu pode entrar em pânico e usar aqui. Algumas vezes as Springlocks estejam acabando, né? É meio difícil. E caso você esteja perto dos 10 segundos, né? Na verdade, não perto dos segundos não. Quando faltam 10 segundos pra ganhar, eu recomendo você não balançar mais, né? A não ser que mais ou menos esteja quase chegando ao topo. E... é isso, galera. É meio difícil, né? É meio... é meio sorte pra passar essa noite. noite... Mas também tem que entender bem, né? Como é que faz pra passar esse pesadelo, né? Olha só. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse seu like, se inscreva, partilhe e ative o sininho pra não perder as notificações do canal. Então é isso. Tchau!